Olá, eu continuo aqui em Punta Arenas, a cidade que é uma das principais saídas para quem vai para a Antártica. Nós estamos a cerca de 1.200 quilômetros da ilha Rei Jorge, que é a casa do Brasil no continente gelado. E agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro fez pela primeira vez uma videoconferência direto do Palácio do Planalto com a Antártica. Ele conversou com a comitiva que já está lá na Estação Comandante Ferraz e participou da inauguração da nova antena de telecomunicação. O presidente Bolsonaro comprovou, a internet no continente gelado está funcionando. Nós pretendemos fazer o máximo pela ciência, pela tecnologia, pela inovação. É um momento de alegria, de satisfação, de orgulho para todos nós brasileiros. A previsão é que a gente embarque para a Antártica às 8 horas da manhã desta terça-feira. Eu convido você a continuar aqui acompanhando essa aventura, viajando com a gente para o continente mais frio do planeta. Eu prometo trazer mais informações sobre a Antártica, como é que é a vida por lá e também, claro, trazer todos os detalhes da nova Estação Comandante Ferraz. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!